Música Manhã de sábado Gabriela está me levando para um lugar que não sei onde é A gente vai num lugar desconhecido Logo logo você vai saber onde é Música Muito bem senhoras e senhores Como diz meu amigo Rafael Arruda Como vocês sabem eu não sou só colega de Sou amiga pessoal do Rafael Arruda Sou madrinha de casamento dele E hoje uma data muito especial Porque hoje ele Rafael Arruda e Gabriela do Bê da sua esposa Completam 3 anos de casados E a Gabi resolve fazer uma surpresa pro Rafa Uma surpresa que eu não sei se ele vai acabar não Ela deu pra ele um salto de paraquedas, só que ele não sabe Ele está dentro do carro vendado, eles acabaram de chegar E eu vou lá ver com o Rafael se ele vai aceitar esse desafio Haha vamos lá Sabe de uma coisa? Diz que está perfeito para a surpresa de hoje Pedro O que será que é essa essa surpresa da mamãe hein O que será que é? Rafael Arruda Tira esse negócio da cara Quero fazer uma pergunta pra você Eu não vou te pedir em casamento Mas você aceita saltar de paraquedas? Claro! Para! Se tiver um Turraco ou seja, se eu não abrir Ele abre direto para as paraquedas de verde Então é óbvio aqui Quem vai abrir, quem concorda sou eu Vou abrir, não se preocupe Mas só pra vocês ficarem mais tranquilos Tecnologia resolve Se der um apagão no piloto Isso é Eu não quero A pergunta que não quer calar Como é que você está? Está tenso? Agora estou ansioso já Calma! Muita informação ao mesmo tempo Eu cheguei aqui Eu não sabia onde eu ia Daí depois eu fiquei sabendo agora Aí de repente aparecem vocês Aí vocês estão Você nem imaginou que a gente tivesse aqui? Nem uma vírgula Eu menos ainda Não, nem um centímetro Nem uma gota Nem imaginei Quero ver como você vai ficar daqui a pouco Daqui a pouquinho eu volto a perguntar para ele E aí vocês estão mostrando assim Daqui a pouquinho Eu fico tímido Ah, ele é tímido gente É muito tímido É muita tímidez Muito Ô Rafael Na boa O que ele está fazendo aí O salto não é agora não Se não é paraquidista Vamos lá no avião Caramba Quebrou Quebrou meu esquema Valeu Valeu Tem intestino agora, só intestino que eu tenho. Tchau, tchau. E aí, Rafa, parabéns, conseguiu, maravilha, tô orgulhosa de vocês. E parabéns, claro, para o Rafael e para a Gabi por três anos, que esses três anos de casado se multipliquem por 30. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.